E aí, Pessoa! Bem-vindo, bem-vindo! Olá, Belmo! Pode não! Pode não! Pode não, isso é Bel! Sai daí, é apanhar! É Bel! Não, sai daí! É Bel! Rapaz, eu fui fazer o teste de fidelidade dos meus amigos, mas... Tô ruim de amigo, viu? Quem é? Bianca! É a namorada de Lucas, Mayara! De quem? De Lucas Albert! Tudo bem! Bianca! Tudo minha! Faz tempo que o Lucas saiu, disse que foi pra tua casa, ele já chegou aí? Não, esse candado não chegou aqui na minha casa, não! É sério? Será que ele tá mentindo pra mim, velho? Faz mais de duas horas que ele disse que tá indo pra tua casa! Não, o Lucas sempre mente pra todas! Vai! Caramba! Tô chocada agora, velho! Porque ele falou que... E tu tá onde, minha? Hã? Onde é que eu tô? Na casa dele! Ele saiu dizendo que ia pra tua casa te ver! Faz um tempão e até agora nada! Mentiroso, canalha! Vagabundo! Velho, que eu sou da casa de alguma menina, velho! Foi não! A casa dele não é uma menina! Não é que eu tá com o maço dele! Será? Tô com medo agora! Porque ele... Pra que ele mentirei pra mim se a sua casa é algum amigo dele? Mãe, Lucas, é assim mesmo! Com certeza! Absolutamente! Então tá bom! Vou confiar! Vou esperar ele dar as notícias então! É, vamos ver! Porque senão amanhã eu lasco ele! E faço carnaval na internet! Digo, não pode! Meu nome na sua... Fica assorrada não! Tá bom, tá bom! Obrigada! Tchau! RICO? ALÔ RICO! ALÔ! TÁ ESCUTADO? RICO? É MAYA, NAMORADO DE LUCAS ALBERTY! Ah, oi, Maiana Tudo bem? Tudo, meu amor Rico, me dá uma notícia de Lucas Que ele saiu desde tarde dizendo que ia pra tua casa Até agora não falou mais nada Lucas, não, abriu? Sim, ele viajou dizendo que ia pra sua casa Até agora não deu notícia, tô preocupada Ô, Chico, Lucas Não, ele falou pra ver por causa do Rico Sim, pra casa do Rico Ele falou que ia pra sua casa Ele não chegou, hein? Ele não chegou aí? Não Ai, meu Deus Peraí, eu vou falar com ele aqui agora Ele não tá me respondendo Não tô conseguindo ligar pra ele Ele não tá me respondendo, a mensagem só chega Será que ele foi pra casa de alguém? Agora eu tenho alguma outra, Serena Que se ele tiver me dedo pra tu, pronto Eu vou tomar no cu também Olha, pra casa de puta Vou tentar entrar em contato com eles então aqui Obrigada, viu? Entra com o Carlinhos e pergunte ao Carlinhos Tá certo Eu vou ligar pra ele aqui agora Obrigada, amor Beijo, tchau Amigo, veja só Se manhã era ligar pra você Diga que eu tô na sua casa Meu Deus, eu já fiz burrada Agora você se vê que você não me disse antes Dedé, tá escutando? Tô Tem como tu passar pra Lucas aí rapidinho pra falar com ele? Hoje tá agora não Faz muito tempo que ele chegou na tua casa que eu tô preocupada Ele avisou que tava indo pra tua casa e até agora nada Chegou Chegou? Chegou Ele tá lá, eu quero falar com ele, pô, pra ver se ele chegou mesmo aí Tô desconfiando já Rapidinho Deixa eu tentar com ele Tá Tá com a porra, você não sabe ficar gana, véi Você é um cagão safado, pô Então parei que eu ligo pra tudo de novo, então Vê se quando ele sai de banheira Liga pra mim pra falar com ele Que ele não tá me respondendo mais, safado Tá, mas liga mais tarde Que bicho tá demorando Sai de tênis Oxente, tá com a porra, véi Tá com a... É, louca Tá, eu vou ver se eu falo com ele aqui no WhatsApp, então Valeu Fica avisado Eu disse que ele tava cagando Porra, então enrola ela aí, sim Não, se ela ligar eu não vou atender mais não Meu Deus Dedé, daqui a pouco eu tô chegando em casa, pô Daqui a 1h, 2h eu chego em casa Ela vai ficar ligando aí, eu vou atender mais não Oxe, oxe, oxe Vai, vai, vai Vai, vai, vai A Ronil, a Ronil, a Ronil O número que você chamou está programado para não... Eu quero ver a reação de Ronil Ronil mente demais, pô Ronil ama me ter Ronil? Oi Tá escutando? Tudo bem? A namorada de Lucas Albert Ô, tudo bom? Tudo ótimo Ronil, me dá notícia de Lucas, pelo amor de Deus Ele disse que tava indo pra tua casa e até agora não deu notícia nenhuma Foi, mas ele chegou bêbado Ele já tava bêbado Como é? Ele foi bêbado pra tua casa Peraí, tá ruim aqui, legal Peraí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Liga de novo Liga de novo Liga de novo Vai, amor É pra tu mandar passar Passa pra ele aí Que eu sei que ele tá aí Vai, vai Eu já falo que tava vendo Então, vai Passa pra ele Que eu sei que ele tá aí Ronil, passa lá pra ele agora Passa lá pra ele aí agora Eu quero falar com ele Ele tá dormindo bêbado, cego Eu não tô acreditando não Acorde ele aí Eu quero falar com ele Eu vou matar ele Ele fechou a porta de chave Como é? Eu quero falar com o Maluzinha então Não tô acreditando desse jeito Ele não tá aí não, tá vendo? Você é mentiroso Tá acobertando ele, velho Agora eu quero saber E aí Seu amigo ou sua amiga Mentiria por você A fela da... Oi Denúncia pra vocês Que tão fazendo máscara Oi Vamos fazer maior Que essa daqui Só dá pra cobrir o nariz E o elástico tá pequeno Não dá pra cobrir os dois não Ao mesmo tempo não Bora ver Tá dormindo bêbado Pegou a chave Que mentira Eu tô dormindo bêbado Não é safado E ainda pegou a chave Trocou Então quer dizer que Malu e Ronil voltaram Que adorável Sandália sempre se tora Eita miséria do rato Aí canta